Eu vejo o mundo girar, aonde eu vou parar? Eu vejo o mundo girar, aonde eu vou parar? Lobos querem minha carne, eu sou leão Beijos louco, vagar na escuridão Cê entendeu que loucura não é curazão Rio de Deus só é estrutura na contramão Mantenha a mente forte, vai ser questão de sorte Esquerreiro não morre, não corre, não corre Parei pra reparar, onde não vai parar? Hoje tá de AK, hoje doze que nem sabe atirar Só trouxe dores pra eles familiar A bala não é doce, tem um gosto familiar Sou só família, aqui é a melhor trilha Vai começar a batalha Sou roda cultural, só MC que aniquila Batalha da onde? Batalha do Vila Sou roda cultural, só MC que aniquila Batalha da onde? Batalha do Vila Demorou, demorou Demorou, demorou O bicho parou Tá voltou? Mano, tá ligado que eu vou te amassar Que nessa pegada, meu mano, vou percebando que você não pode aguentar Esse é o NP, puta que fa... Mano, na moral, desculpa eu falar, mas não percebi Ninguém viu NP, mano, sai daqui e volta lá na puta que pariu Sei que é amassar, camarada, mas nessa parada você passa veneno Você quer amassar, mas eu não sou mata Sua mente precisa de mais fermento pra poder se expandir Você nem é MC Sai dessa batalha, volta quando eu conseguir interagir Quando conseguir interagir Sou um trampo como MC Cala sua boca que eu vou ganhar grana PM quando o mundo tem caramba Bomoo, ooo, ooo Só faz essa porra pensando em grana Pra mim essa vida seria igual pior Eu vou conseguir ganhar minha vida Quando eu tirar o menor de vender pó Isso Nintendo Isso agrada minha cidade Cê só pensa em grana e status Eu quero tirar os menorzinhos da laje Cala sua boca, meu mano, rimando Cê sabe, se a faixa é de casa Confesso que eu faço rap por grana Tô precisando sujeitar minha casa Aê, não me dão uma licença, você tá apagando Na moral, meu parecer não penso Vai tomar no curtir os moleque do porro Porra, rap nunca teve preço Porra, amigo, pensa pensando nessa porra Cê tá só de brincadeira Não penso só na minha casa Eu tô pensando na quebrada inteira Eu tô pensando na geladeira Mas sai certo pra trabalhar Sai cinco horas, foto oita da noite E a família tem que bancar Pensando na quebrada inteira Mano, volta na puta que te pariu Eu já disse que você é o NPA Quebrada inteira, eu tô pensando em todo meu Brasil Aê, não sei o que eu tô rimando Pra você aqui não dá de sorte Quando eu pego mais do nosso rap Hoje eu brinço, progresso e a ordem O Brasil é minha quebrada inteira Sua rima é clichê Você falou pra eu voltar Sua puta que pariu A puta que pariu Tem mais responsa que você Porra, puta que pariu É a minha mãe Próxima vez que você falar merda Você vai sair tomando cruzado E acompanha Aí, isso aí do outro lado É isso aí, família Mais que uma vez que já areia Que a gente lê, viu, mano? Tão só Com verdade Com gostos Palminha Com a big lima Barulho pra cima de Cid Barulho pra cima de N.P Aí, meus 10 e 10 é o N.P, mano N.P terminou, começa Vem com a mão pra cima Vem com a mão pra cima Vem, vem Vem com a mão pra cima Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver Sangue Eu procuro uma só, me dó Quero ter um só caminho Vai morrer ou vai matar Esse merda se mata sozinho Porque você se enforca Com suas próprias palavras Sai daqui porque sua rima Pra você mesmo é peito largo Tem mais rua, pensei que era duas É quatro rimas, então tenho que só rimar É só uma fita, faço o que eu consigo fazer Pra te exterminar Você faz uma zima, mas nada Nessa fita você vai arrumar Você só vai conseguir nessa parada de rap E só se afundar Mano, vai tirar os moleque do pó Na moral de hip hop Mano, como você vai tirar os moleque do pó Seu nome é NP, você entopeia na Ele é muito fraco Na moral meu mano Tá ligado que eu vou te batendo Mano, vai eu vou observando E a minha parte você sabe o que eu tô fazendo Mano, cala sua boca NP Eu já disse, volta lá pra puta que pariu Não tô falando da sua mãe, ninguém me ouviu Ninguém percebeu, você viu Mano, você me ouviu Calma, deixa eu respirar pra fazer isso daqui Mano, eu represento todo o meu Brasil Olha esse cara mano, se ele tirar o boné É igualzinho o tizinho Nego é azul, tizinho, mas com boné Eu sei boné, nós é bravo Preta atenção nessa porra Sou descendente de escravo Você vai sair amassado Perto o quiabo Porque nessa fita de rima Eu volto o cabelo Perto o diabo É descendente de escravo Tudo bem, mano Eu sou um cara pequeno, racionais Eu confesso, mano Que eu sou branco Mais a mais vou ter a fortuna Dos meus ancestrais Aí, eu vou pra ligar Tudo pra fazer a parte Tá ligado tudo na moral E por isso, meu mano Que eu vou te ensinar No como faz o frigo Me caixa nesse rito mental Vou sempre representar meus ancestrais Nessa parada Nunca me zando Represento meus ancestrais Você já ouviu Falar no Django? Moleque brazão Moleque guerreiro Só corre com o jeitadeiro Você tem que sair chorando Porque você nunca vai ser um copitalheiro Sim, eu confesso que ouvi Falar no Django Nós se troba Só que olha como todos me olham Você já ouviu Falar no Django? Mano, você não aguenta Meu fruta Na moral Se assemelhe Sem coisa que eu tô representando São os ancestrais Muito mais que ele Nada a ver Você só faz merda Então sai daqui infeliz Represento meus ancestrais O vidro dos Palmares E também o Malcon X Subi Toda essa cita que tem por aí Todos os leiros Que fez a gente erguer Não esses malucos Que acham que governa o Brasil Só porque tem poder E eu me curto no bailão Tá ligado, mano? Que eu não sou sequela Eu também me acho negão Tô aqui pra representar Apenas uma vela Aê Tá ligado, mano? Que nessa pegada Os caras nunca aguentam Por isso, meu mano Que eu vou te bater De provar A sua levada é lenta Burra Satisfação, mano Faz barulho pra batalha Aê, volta pra um só Com vontade Não gostou Tominha Acerto Furaca de rima Barulho pra cima Do MP Barulho pra cima De Cid Aê, levanta a mão pro MP Só pra me confirmar mesmo Levanta a mão pro Cid Ah, que jeito Mas se eu me complica Cuida a mão pro Cid Que eu conto rapidão aqui Vira a mão pra mim aí, família Terceiro 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 Eu vou dar um bom Cid Aí, família Pra gente ver Eu vou dar um bom Cid 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 Terceiro 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 Agora você vai sair vazado daqui Eu falei que os menor no pão eu quero desviar Mas você tem que voltar só quando aprender a rimar Agora aprendi a rimar Não dá nada, mas não tá ligado que a rima é improvisada Eu lembro que você falou que representa a sua quebrada E pelo jeito truta tá bem mal representada Nada de cara de sofresia Representa o São Paulo e também o Nordeste da Bahia Tava lá outros dias até passei em Salvador Representa os paulistas e também os moleque do Pelô Representa todo mundo, não corre a erro Eu pensei bem, você não representa a si mesmo É muito fraco, eu tive que observar A rachadura do pé dele parece a terra do Ceará Eu sei que represento, você vai se perder Represento aqui e lá, só não represento você Porque é um merda que ainda tem que suprimir Você só vai sair tentando ser MC Por isso mesmo que eu tô na trilha Não preciso de você, eu me represento e minha família Por isso eu tô aqui, esse é o proceder Minha família tá em casa, minha família sem você Nada a ver nessa fita, cê tá doente Tem que começar a saber a diferença entre família e parente Otário, tem uma fita pra te ajudar Tem uns belas sacos, tem nós cega só pra te apontar Nossa, na moral Por isso, mano, que eu vou chegando aqui no instrumental Diferença entre parente Não dá pra entender, eu só vim arrancar seus dentes Cê vai arrancar meus dentes, então cê é dentista Cê tá precisando de um nutricionista Porque o moleque tá cadrelo Só vou ter que eu pipa pra depois ter que tomar um relo Falou, relo? Vacilou, vou te cortar na minha mão Mas calma, cê falou que eu sou dentista Sai daqui, eu vou pro trem, vou trabalhar de repente Nada a ver, cala a boca, seu arrombado Se você eu pipa, eu puro, te corto Cê vai lotado, otário Tem que eu pegar de prisão Você cura a chinela, eu puro, te corto na mão Nossa, na moral, moleque Desiste dessa porra Vai soltar pipa, deixa comigo o rap Aí, na moral, cê não aguenta, cuzão Enquanto as mina rabiora tá na mão Faz a luta, batalha Aê, família, aplausos Barulho pra cima de Cid Barulho pra cima de Cid Barulho pra cima pra quem gostou das vimas de NP Barulho pra cima, pra gente tá com vontade então De novo, certo? Barulho pra cima pra cima de NP Barulho pra cima pra cima de Cid Vai ter que contar, hein? É de mão, visual Segura a mão pra NP, Fabinho NP, só dá um pra visual aqui NP, NP, só que não gostou das vimas de NP NP, NP Esse é de um NP pra quem não sabe Levanta as mãos pra rima de Cid Minha opinião? A sua opinião não é, hein? Tem que contar Conta aí, então, cara da opinião Conta aí, Flan Aê, levanta a mão pro NP, parça Foi NP aqui, ó Vou começar Tá porra, de lá, ó Aê, duas mãos deu NP, parça NP, parceiro, até a próxima fase Pode palpitar comigo, pra gente mesmo Aê, família Só deixa eu deixar o comentário pra vocês Tá tendo beijinho e doce de leitinho na minha mão Dois reais Pode vim com a sua gang, yeah Que vai cair um por um, ei Os meus versos de outro mundo O seu padrão é comum, yeah E eu tô muito Mac, bro Convoca os black no campo, é gol Sua inveja me soa normal Faz paredão, tiro de parafal Ratatá, ratatá Toma na lata Na cara que a vida é uma puta ingrata Traz só confiança, te fode e te mata Ainda bem que eu nunca fui fã de dar soco e ponta de faca Deixa, deixa falar Se eu não tenho medo de morrer Imagina de matar Deixa, deixa dar bala Porque peixe morre pela boca e MC pelo que fala Vamos que essa é ascensão Fazer meu povo voar sem se contentar com o chão Se é o certo e você gosta sem ideia Vá lá e faça com os pés nas nuvens Sem se esquecer que nos séries também tem cá